No Tag de Volta e Gurizada, vamos falar agora sobre o debate presidencial do Grêmio entre Alberto Guerra e Odorico Romã. Vai rolar? Aonde vai rolar? O que está circulando aí nos bastidores? Mas antes, Gurizada, eu quero lembrar vocês que eu estou fazendo uma enquete lá no meu Instagram para todos vocês irem lá agora e votar em quem vocês gostariam de ver como presidente do Grêmio. Alberto Guerra ou Odorico Romã? Vai lá, o link do meu Instagram vai estar aqui na descrição e também no comentário fixado é o arroba MarlonNTG. Vai lá, me segue, entra no story que vai ter a enquete para vocês votarem. Presidente do Grêmio, Odorico Romã ou Alberto Guerra? Beleza? Vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre esse possível debate que vai ocorrer. Tem um debate que foi confirmado que vai ser feito pela própria Grêmio TV. Porém, outros canais da internet propuseram fazer um debate entre Odorico e o Guerra, porém o lado do Guerra não está querendo ir. Na Pachola foi recusado, no Duda Garbi não quiseram ir também porque alegaram que não seria um debate de fato, seria mais ou menos uma entrevista e acharam melhor não ir. Então, o debate confirmado apenas hoje é na Grêmio TV. Até o momento desse vídeo, até as 13h32 da tarde, no dia 2 de novembro, o único debate confirmado é lá na Grêmio TV. Inclusive, nós lá do Papo Copeiro, a gente propôs também fazer um debate. O problema estava sendo muito a questão das datas, mas o lado do Odorico estava muito mais... Sempre esteve, tá, gurizada? Eu gosto de trazer sempre isso para vocês, para deixar claro. A gente não está levantando bandeira para A ou para B, a gente só está mostrando para vocês o que está acontecendo nos bastidores. Nós conversando com a assessoria do Odorico, é muito mais tranquilo de marcar qualquer coisa, de conseguir alguma informação, de questionar algo. A gente consegue muito mais aí combinar algo com assessoria, com o Odorico Romã. O lado do Guerra, infelizmente, a gente não está conseguindo. Questão de datas, questão de troca de informações, às vezes tem a demora em responder. Enfim, a gente só quer deixar claro isso para vocês. E a gente tentou também fazer um debate lá no Papo Copeiro. A gente não conseguiu, não sei se a gente vai conseguir ainda há tempo, mas lá no Papo Copeiro a gente entrevistou tanto o Alberto Guerra, como também o Odorico Romã. E vai estar aqui na descrição, vai estar no card, vai estar aparecendo no final desse vídeo. Aí os dois botões para vocês clicarem, os dois links para vocês irem lá assistir no canal do Papo Copeiro. Tanto a entrevista com o Alberto Guerra, como com o Odorico Romã. E por lá você já consegue ter uma ideia aí do projeto de cada um, o que cada um tem para falar. Beleza? A gente vai tentar ainda trazer mais conteúdo sobre as eleições lá no Papo Copeiro, com alguém da chapa lá do Guerra, ou com alguém da chapa do Odorico Romã. O mais provável é que seja com o pessoal do Odorico, que como eu disse, eles estão muito mais propícios, né, a aparecer, a conversar, a debater. Então, por esse motivo, eu peço para vocês, continuem acompanhando, não só aqui o canal, mas o canal do Papo Copeiro, que a gente vai trazer bastante informação ainda até as eleições do Grêmio, que é uma das eleições mais importantes da história do clube. Por que no Tag? Cara, a gente está vindo de uma Série B, a gente está vindo de uma gestão que do Grêmio estava muito bem, superávit, e do nada a gente está com déficit financeiro, foi para uma Série B, o Grêmio vai ter que fazer uma reformulação. Então, por esse motivo, nós vamos precisar eleger um cara competente e que realmente entenda do que está fazendo e que tenha plano A, B, C e D para o Grêmio. E não deixe o Grêmio chegar onde chegou no ano passado. Beleza? Gurizada, deixa o like, te inscreve no canal e vai lá no meu Instagram, vai estar aparecendo aqui na tela. Vai lá e vota Alberto Guerra ou Odorico Romã. Qual vai ser o teu presidente? Beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui! Beleza?